O filme do Aquaman está chegando nos cinemas e hoje eu conto tudo pra vocês sobre a história, enredo e a minha expectativa para o filme. Então, vem comigo! E aí, galera! Beleza? Então, só antes de começar o videozinho, dá o like aí, assina o canal e a sinetinha pra receber as notificações. E também agradecer ao pessoal da TVS nessa parceria nova aqui do meu canal onde, além de mostrar no site da TVS 24 horas por dia, tem também no canal 20 da NET aqui de Santa Cruz do Sul. Então está chegando o único filme da DC esse ano nos cinemas, que é o Aquaman um filme que há muito tempo eu quero ver. Lembro quando criança daquele desenho do Cartoon Network um super-herói que falava com os peixes. Então era uma coisa muito nostálgica em ver o desenho e, claro, agora ver esse mundo aí do Aquaman indo pro cinema que é onde ele começou desde Batman e Superman, nesse mundo da DC e ele apareceu a primeira vez como personagem em Liga da Justiça. Então esse filme do Aquaman vem há muito tempo sendo já pensado, né, estava engavetado esse projeto era pra lá nos anos 2000 ele ter ganhado um filme, porém o projeto foi engavetado e agora temos essa honra de ter o filme do Aquaman nos cinemas. Enfim, como Liga da Justiça foi um filme que não foi muito bem recebido, né, pelas críticas pelo público geral, tanto que não ganhou muita grana. Porém, a DC agora chega de novo nos cinemas com um filme onde eles sempre acertaram que é um filme de apenas uma pessoa, né, focando em um super-herói, né, tendo maior liberdade pra outros personagens. Então acredito aí que venha, assim, ser um grande filme. Já teve exibições testes dizendo que o visual é esplêndido, até através dos trailers você pode ver que é um Star Wars, um Senhor dos Anéis, embaixo da água. Pô, né, 70% do nosso planeta é coberto pela água, então tá na hora de aproveitar isso aí. Então as exibições testes aí foram bem positivas, tanto que compararam com trilogia de Senhor dos Anéis. É verdade. Né, eu acho que as cenas de lutas que devem ser alguma coisa muito grandiosa no filme e com certeza o visual aí é o ponto forte do filme, já digo pra vocês de antemão aí na minha expectativa. Diretor é o James Wan, um cara aí conceituado por Velozes e Furiosos 7 e claro, pela série Jogos Mortais e Invocação do Mal. Então assim, é o primeiro blockbuster dele, né, dentro desse mundo dos super-heróis. Tanto que assim, na divulgação acredito que já teve um grande acerto que foi mostrar um trailer estendido, né, praticamente quase uma cena completa onde foi na Itália, onde eles filmaram, né, tem uma fuga onde tá a Mera e o Aquaman, assim, fugindo, né, do Arraia Negra. Então é uma cena bem legal ali, já dá pra ver que tem coisas diferentes já no filme e já foi comentado que tem muita coisa que não foi mostrada. E isso é uma coisa que eu sempre espero, já venho falando em outros vídeos pra vocês nas expectativas, que às vezes tem filme que tá indo todo o trailer. Como tem filme que só tem algumas cenas e aí tu chega no filme e é surpreendido. E é isso que eu gosto. James Wan, então, ele se baseou na HQ dos 9.52, uma HQ bem mais recente do Aquaman. Claro que ele vai pegar a base da história original do Aquaman, mas ele se inspirou nesses 9.52, a HQ bem famosa que tá aí sendo retratada nesses dias de hoje e é o escritor do Jeff Jones, que é o que comanda essas HQs. Agora eu vou falar um pouquinho de cada personagem, ator, atriz que vai estar no filme, de quem vai ser, quem é que, né, o que que estamos esperando, tá? Jason Mamoa, o Aquaman, apareceu então primeiro em Batman vs Superman, depois em Liga da Justiça e agora ganhando seu filme solo. Ele tem aquele carisma dele, eu acho que eles não precisaram trazer um Aquaman dos quadrinhos pra Telona, foi mais uma coisa de ser como o Jason Mamoa é, tanto na vida real como ele é no filme. Então ele retrata bem, né, esse estereótipo de Aquaman do jeito que ele tá fazendo. Eu até então estou gostando, gostei dele em Liga da Justiça e eu acho que agora ele vai surpreender sim. O par romântico que é a Mera e quem faz ela é a Ambie Hurt, muito linda, cabelo aí ruivo, promete também ser aí o par então do Jason Mamoa, é ela que vai atrás dele aí pra resgatar aquele herói de Atlantis, onde depois eu vou entrar na história aí do que pode acontecer nesse mundo aí subaquático. A mãe de Aquaman é a Nicole Kidman, famosa atriz aí reconhecida, né, por diversos trabalhos. Ela vai fazer a Rainha Atlana, então ela, né, parece que tem um caso aí com um ser humano da Terra, então aí que surge, né, o Aquaman. Então vamos ver a origem do Aquaman, né, como é que ele vai surgir nesse mundo aí do cinema. Vamos ver se vai ser uma coisa parecida com os quadrinhos. Outro ator aí é o Dolph Ludgrim, que vai fazer o Rei Nereus, ele também é reconhecido lá por Rock Balboa e tudo mais, aquele alemão grandão. Então ele também vai estar nesse filme aí, então só esperar pra ver o que vai acontecer. E um cara que trabalha direto com o James Wan é Patrick Wilson, onde fez lá Invocação do Mal e agora vindo pra esse mundo aí do Aquaman. Ele é o mestre dos oceanos, parece que ele vai ter uma birrinha com o Aquaman, porque eu acho que eles têm alguma coisa de parentesco, então dá pra se ter alguma coisa de luta que vai aí lutar pelo trono, talvez, lutar por alguma coisa que eles têm como na mitologia deles lá. Então quero muito ver essa briga entre esses dois. Temos alguém agora da Marvel migrando para o universo DC, que é o William Defoe, que fez o Duende Verde lá no clássico Homem-Aranha, o primeiro. E aí agora ele é o tal do Vuko, ele parece que faz então um treinamento, é meio que um conselheiro desses caras importantes de Atlantis, então quero muito ver o William Defoe aí, grande ator, então seja bem-vindo ao DC Universe. E chegamos ao arco inimigo do Aquaman, o principal das HQs, que é o Arraia Negra. Quem vai interpretar ele é a Yaya Abdul, bem complicadinho esse nome, mas o visual clássico do Arraia Negra, então, cara, fiel aos quadrinhos, é isso que os fãs gostam. E assim, James Wan já comentou que ele se empinhou muito para esse filme, tanto que as gravações foram de maio de 2017 a outubro de 2017, e então tivemos um ano praticamente de pós-produção desse filme, então foi bem organizado, bem feito a pós-produção, acredito que vai estar muito bem feito. O diretor comentou que ele fez uma troca, tanto que nem o Aquaman montava nos cavalos marinhos, mas vai ser meio que uns dragões marinhos, entendeu? Vai ser uma coisa muito maior, uma coisa eu acho que muito mais sombria desse lado dos animais, vai ter eles montados em tubarões também, quero ver muito essas lutas, vai ter uns monstros subaquáticos gigantérrimos, então dá para se esperar umas guerras, umas lutas bem emocionantes, bem vibrantes também, quero muito ver esse filme. As áreas constituais começou a sair, eu ficava, meu Deus, eu acho que vai prometer esse filme. Finalmente demorou tanto o Aquaman, eu acho que vai vir para fazer jus a esse nome, a esse personagem que até então era uma coisa meio cômica, o pessoal não levava muita fé no Aquaman. E o diretor comentou isso aí, ele vai usar desse esterótipo do Aquaman engraçado, mas levando assim a um outro patamar, sabe? A uma importância muito maior aí nessa área do cinema, então dá para se esperar bastante coisa aí, tá? O enredo em si eu acho que vai ser alguma coisa, o Aquaman vai estar vivendo na terra, aí ele vai ter que voltar aí para salvar alguma coisa de Atlantis, é mais ou menos assim, aí ele vai ter que brigar com o irmão, para talvez conseguir o trono ou talvez outra coisa, aí vai, acho que tem que, tem vários clãs, né? Tem clãs aí que vão ser apresentados, então tem muita coisa que vai ser aproveitada, que talvez não for mostrada nos trailers. Tá, pessoal? O que você está esperando do filme, o que você mais quer ver no filme, deixa nos comentários e lembrando, lá no Instagram, me mande conteúdos, alguma coisa sobre o que você quer que eu fale. Está chegando o final do ano aí, eu acho que é o último filme do ano, esse é o grandioso para nós, foi um ano muito bom e espero que acabe assim de uma forma muito positiva para vir em 2019, arrebatador aí de novo para nós, cinéfinos. Valeu, pessoal, likezinho, assina o canal, um abraço do Eder, até a próxima. Fui!